Realizada aqui na cidade a primeira edição de um encontro regional de instituições de longa permanência da pessoa idosa Quase 40 municípios enviaram representantes O encontro regional dos representantes das instituições de longa permanência da pessoa idosa teve sua primeira edição em Governador Valadares Representantes de 35 cidades do leste e nordeste mineiro participaram das discussões O primeiro encontro regional que o Fórum Mineiro das LPs está promovendo O grande objetivo é a gente contribuir para a política pública da pessoa idosa E qual a ação prática que isso pode trazer? Por exemplo, o nosso primeiro panel discute o cofinanciamento Como que isso funciona? É a partir das peças orçamentárias que o legislativo tem que aprovar todo ano Então não adianta você pleitear um financiamento se você não colocou na sua LDO Nas suas leis de diretriz orçamentárias, no seu plano plurianual, na lei orçamentária anual Então tem vários caminhos que tem que ser seguido para que esse recurso de fato possa cofinanciar uma política Então precisa de ter esse entendimento para que possa saber como que faz e em qual época que faz Porque nós estamos agora mesmo no período de levar as propostas para o legislativo aprovar o orçamento de 2025 Então se não entra agora, não consegue o financiamento no ano que vem Dados do IPEA apontam que em 2010, Minas Gerais tinha 694 instituições Já em 2021, um levantamento feito pela Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs Apontou que este número subiu para 1.121 instituições, divididas em 479 municípios mineiros 59% delas são filantrópicas A representante da frente explica que a organização busca dar mais visibilidade a essas instituições O Brasil tem uma média de 7.029 instituições de longa permanência Esse dado é da Frente Nacional de 2021 Esse número mostrou também essa proporcionalidade em relação à natureza jurídica das instituições de longa permanência Então a gente viu um crescente número das instituições privadas no Brasil Essas instituições filantrópicas aqui em Minas Gerais Elas são visíveis, que normalmente estão associadas a essa questão realmente da filantropia A instituições de caridade E a gente se pergunta onde estão as instituições privadas Dentro dessa demanda toda, independente da natureza jurídica das instituições de longa permanência A legislação é a mesma E o fórum também tem esse propósito De mostrar para as instituições que elas precisam de fato se capacitar Entender suas legislações Entender de fato toda a sua norma de funcionamento Para quanto a captação de recursos Mas principalmente quanto a gestão de cuidado da pessoa idosa Luiz explica que as ILPIs são instituições especializadas no cuidado da pessoa idosa Que recebe atendimento adequado É importante entender que ILPI são os famosos asilos de antigamente Só que o termo asilo a gente já não aplica mais Justamente porque ele remete a um sentimento Um pensamento de uma casa cheia de idosos Que você dá uma comida, você dá um remédio, põe para dormir e está tudo resolvido Então quando a gente fala numa instituição de longa permanência para idosos É justamente por essa complexidade que acontece dentro de um ILPI Que desde as 7 da manhã até as 9 horas da noite Acontece um universo de coisas na vida desse idoso Que não é só alimentação e uma medicação Então a gente tem toda essa parte de vínculo com os familiares Proporcionar vínculos, proporcionar passeios Proporcionar desenvolvimento de lazer, cultura, esporte E enfim, dar um protagonismo a uma vida que está dentro de muros institucionais Além de governador Valadares Outras quatro cidades de Minas receberão o Fórum Mineiro de ILPI O próximo encontro tem data marcada para 19 de setembro em Diamantina Como efeito prático, o resultado mais importante Era que os conselhos municipais do direito à pessoa idosa Possam participar das peças orçamentárias que vão ser trabalhadas pelo legislativo Porque para isso você tem um tempo e você tem que entender dessas ferramentas Então capacitar os conselheiros a entender essas peças orçamentárias Vão também ensinar aos nossos vereadores, ao nosso executivo Como fazer na prática o cofinanciamento Porque é só a gente entender que isso é uma legislação Não é pedir favor Então a gente tem que entender que hoje não é mais passar o chapéuzinho E me ajuda por favor Não, é a gente cobrar direitos previstos em leis